Fala Gabriel! E aí, beleza? Vamos falar dessa batera? Bora! Esse kit não é seu, né? É, então... Quer dizer, os tambores, os cascões... É, eu tô usando o Bumbo, Tom e Surdo, que é aqui do estúdio. Mas essa é a medida que geralmente você usa? É, sempre essa... Na verdade eu gosto, eu uso bastante, minha característica é 22, Bumbo 22, Tom 13 e Surdo 16. Que não é o caso aqui hoje. Não, é, aqui os... Tá um pouquinho menor. Eu uso uma caixa 14... Essa caixa é... 6,5, é minha. Ela é uma Acrolite, dos anos 60, bem antigona. Eu gosto dela porque ela é muito versátil. E no nosso som tem algumas músicas que eu uso ela bastante grave, tem algumas músicas que eu uso ela mais apertada. Então por ela ser uma caixa versátil, ajuda... Pra mim ajuda muito durante o show. De prato eu uso dois Crash Hide 22. Os dois são o mesmo tamanho? Os dois são o mesmo tamanho. Esse é um Constantinopoli, esse é um Crash of Dawn, oriental. E um Hi-Hat de 15, que ele é um pouquinho mais fechado, assim. E eu também uso o SPD-SX, que cara, eu não vivo sem ele. Tipo, eu costumo falar que se eu viajo eu esqueço ele e eu não consigo tocar. Mas você já chegou a esquecer ele? Inclusive hoje eu esqueci a fonte e aí me arrumaram. É, mas deu boa. Deu boa, afim das contas. E eu uso uma soma de trigger no bumbo. Que legal esses teus triggers, né? Uso um no bumbo e um na caixa. O que você faz com esses triggers? Então, cara, o nosso som é bem misturado entre o orgânico e os pads aqui, né? Os eletrônicos. Então eu costumo usar os dois juntos. Por exemplo, vou ter uma música aqui que eu uso. Uma soma na caixa que fica muito legal. Que é esse efeito aqui. Você aciona o trigger pelo pad. Exatamente. Só que, por exemplo, nessa música que se chama Enquanto o Tempo Existir, Eu uso a soma usando SPD. Vou mostrar aqui. Então essa soma fica muito legal. Tem outras músicas que eu uso bastante também. Então essa... Feitino, PA, né? Exato. Você faz mais na caixa, né? Essa junção fica muito bacana. Que legal, cara. E mesmo o som acústico dessa tua caixa, ela tem um time peculiar teu aí, né, cara? Cara, então... Como você afina essa caixa? Cara, essa caixa eu tenho ela já faz uns três anos. Então eu conheço ela muito bem, né? E aí é lance de ouvido, as referências, o que a gente gosta. Por exemplo, eu sou muito fã do Phil Collins. Então eu gosto de deixar ela, tipo, grave, só que ao mesmo tempo estalada, assim, sabe? Seca. Com a soma dá um lance bem peculiar pro nosso som. E eu costumo fazer isso no bumbo também. Como que você faz no bumbo? Nossa, o bumbo que eu gosto, cara, ele é bem pesado. Aqui eu vou mostrar um sample aqui. Então eu tô trigando esse bumbo nesse bumbo aqui. Então assim, tem muita música que eu começo usando o SPD e depois eu vou pra bateria. Então eu gosto de trigar porque... Pô, eu tô usando aqui, o som tá cheio, aí eu vou pra bateria. Às vezes, perde, né, aquela presença. Então... Então quando eu vou pra minha bateria aqui, tem a mesma sonoridade o bumbo. Ou perto dela, ela não fica pra baixo. Eu não perco o som dela. Mostra aí então como é que fica você mudando o seu do outro. Tchau, tchau. É mais ou menos isso. Aqui no estúdio não dá pra perceber muito, mas num ambiente de show provavelmente... É, e a coisa que a gente gosta muito é de percussão. Então a gente solta bastante track. Por exemplo, tem muita música nossa que, por exemplo, quando a gente vai tocar, cara, a gente usa acho que todos os canais possíveis que a gente pode usar. Então acho que a nossa, que a gente mais gosta assim mesmo, cara, é muito elemento percussivo, bastante track com somas de caixas. Então, por exemplo, tem música nossa, cara, que eu faço soma de duas caixas aqui. Soma de dois bombos. Então a gente brinca muito com esse lance aqui do orgânico com o eletrônico. Demais, cara. Demais. Vamos falar desses pratos um pouquinho mais? Vamos lá. Como é que você usa eles? Como é que é o timbre deles? O que você acha? Por que você escolheu eles? Cara, pra mim, esse prato que é o melhor prato que existe no mundo inteiro. Por que, cara? Vamos lá. Cara, eu não gosto de prato agudo. Primeira coisa. Eu acho que pra nossa sonoridade, o prato agudo, ele suja muito o som, o ambiente. A gente costuma, nosso som é sempre muito clean. Eu acho que quando o prato é agudo demais, ele acaba exagerando e acho que atrapalha a nossa sonoridade. Então aqui eu optei por pratos que são graves. Ele não tem muito ping. A mesma coisa pra esse. Ele é bem grave esse aqui. E eu gosto de usar ele bastante como ataque. E o chimbal, a mesma coisa. Só que esse chimbal, ele é um pouquinho mais brilhoso, porque eu uso muito o chimbal. E se eu usar um chimbal que ele for grande e grave, acho que acaba sujando muito. Eu uso... Vou dar um exemplo de uma música aqui. Que se eu usasse um chimbal um pouco mais gordo e grave, soaria um pouco feio. Tem várias coisas que eu uso bastante isso. A resposta dele, ela é rápida pra mim. Então eu opinei bastante esse chimbal, que ele é mais brilhoso, diferente desses dois. Eu uso bastante o chimbal. E aí ele fala mais rápido. Demais, cara. Simples assim? Simples assim, cara. Eu uso pouca coisa. Dois pratos, o chimbal, caixa. Nossas músicas, elas... O que a gente mais pensa é precisão e sonoridade. O que a gente mais preza mesmo, assim, bastante. É isso, Gabriel? É isso aí, cara. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado por tudo aí. Valeu.